Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos por aqui para mais um super pré-prova de CPA10 e CPA20. Eu espero que esteja tudo legal com você por aí. Lembrando que já são 76 edições desse pré-prova, pré-prova que não existia até nós o criarmos. Então, eu já inicio pedindo um like nesse vídeo aí pra você, por favor, meu retorno lá tá ok. E também dizer que nós encaminhamos lá no canal do Telegram o PDF das questões semanalmente. Toda semana nós estamos aqui entregando esse conteúdo pra você. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para o canal do Telegram pra você acessar o PDF. Também tem o estagiário aqui nesse WhatsApp. Também tem uma inovação nossa, aulas em áudio, Spotify, Deezer e outras plataformas. Basta você pesquisar por professor Lucas Silva. Tem esse canal que você está aqui e também o meu Instagram. arroba o professor Lucas Silva, onde eu coloco diariamente temas, né? Questões lá pra ajudar vocês na sua aprovação. Pois bem, podemos começar então? Bora lá? Lembrando, né? O que que é um pré-prova? Pra você que talvez esteja aqui pela primeira vez. Pré-prova, ele é um compilado de questões que foram cobrados, cobradas, perdão, na semana anterior da sua prova. Então, o que aconteceu na semana anterior? Então, a gente tá aqui em 15 de outubro. A gente traz pra você, semanalmente, eu paro num processo de criar questões todas as semanas. Sem falhar. Simples assim. Beleza, rapaziada? Vamos começar então a nossa conversa. E a gente começa com essa questão aqui, que é o seguinte. Questão bem simples, tá? Fala o seguinte. O estagiário foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. Nesse caso, um dos efeitos que ele está sujeito é a perda de todos os bens, direitos e valores relacionados à prática ilegal. Em favor de quem? Então, logicamente, o que acontece é o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma folha em branco pra gente conversar, né? Então, você fez lá, praticou o crime de lavagem de dinheiro, né? Você vai ter lá a sua pena que é reclusão mais multa. Então, você vai ser preso e mais pagar uma multa, né? Três a dez anos de reclusão. A gente está revisando aqui mais do que a questão pede, mas é meu jeitinho de explicar as coisas, né? Mas, uma multa de até 20 milhões de reais, tá bom? Legal. Esse crime, quando você fez o crime de lavagem de dinheiro, você pode, eventualmente, por meio desse crime, né? Ter comprado, adquirido bens com esse dinheiro roubado, com esse recurso roubado, com esse recurso ilegal, né? Então, sei lá, comprou lá uma casa. Eu sou péssimo em desenho, né, galera? Mas, vamos lá, comprou uma casa. Então, tem aqui a sua casa. Tem aqui, diz que no teste lá com a psicóloga, se você não bota chão, você é meio estranho, né? Então, vamos lá, um chão torto, enfim. Teve uma casa que vem oriundo do crime de lavagem de dinheiro. Essa casa, em você sendo condenado, ela será retomada, né? Ela será tomada, digamos assim, né? E, segundo a lei de lavagem de dinheiro, os bens, então, desse tipo de crime, né, você perderá em favor de quem? Aí, a lei fala o seguinte, você perderá em favor da união. O crime de lavagem de dinheiro é um crime federal. E, o que não é tão comum, nos casos que for julgado pela justiça estadual, pode também os bens serem perdidos em favor dos estados, tá? Então, o mais comum é união, porque, em geral, é julgado pela justiça federal. Nos casos de justiça estadual, você pode também perder para os estados o bem e o direito, né, que você tem. O que fala bem em direitos? Por exemplo, você pode ter o CDB de um banco. Também será tomado, irá para o estado, se for numa justiça estadual, que é mais em comum, conforme disse pra você, ou para união, que é o mais comum de aparecer. Então, deixa eu deixar um coração aqui de A de amor para você, beleza, galera? Tá aqui, A de amor, questãozinha que caiu na semana passada aí. Lembrando, tá? Aqui em cima eu coloco sempre CP10 e CPA20, por quê? Porque tem essas questões nos temas que são das duas, lá que tem questões específicas de CPA20, por exemplo, derivativos. Mas quando o tema, lavagem de dinheiro, cai nas duas, é o mesmo banco de questões, tá? Bora lá? Bora! Número 2. O estagiário possui dois investimentos, perdão, em dois tipos de fundos, conforme abaixo. Classificação de fundos é uma questão que cai sempre lá na sua prova de CPA10 ou de CPA20, tá? É, como dizem os antigos, batata, sempre cai, né? Então, ele tem 80 mil num fundo de ações, ok? E 100 mil num fundo de renda fixa. E a prova trouxe pra você perguntando qual o percentual mínimo do patrimônio líquido que tem que ter em cada um desses fundos, né? E a gente sabe, né? Ações é 67, aqui é de coreba, né? E renda fixa é 80%. Fundos de renda fixa tem que ter no mínimo 80% em ativos da classe a qual o nome está se referindo. E fundo de ações tem que ter no mínimo 67% de ações, né? Nesse caso, o ativo de renda variável, como o que? Importante dizer que, olha só, essa questão aqui de composição de fundos, tá? É sempre, ele pergunta, o mínimo. Então, fundo cambial é 80%, fundo renda fixa é 80%, fundo de ações é 67%, tá? Perceba que a questão, às vezes, tenta te confundir com o máximo, né? Então, se o mínimo, por exemplo, no fundo de ações é 67%, qual é o máximo? O máximo não tem, o máximo é 100%. Então, cuida pra não se confundir com isso, porque no mínimo tem que ter 67%, por quê? Pra que ele corra risco de ações, já que é um fundo de ações. No mínimo tem que ter 80%, quando for um fundo de renda fixa, por quê? Pra que ele corra o risco de renda fixa. Garantindo, assim, que a grande maioria do fundo esteja naquela classe que ele está dizendo que ele é. Qual o máximo? 100%, ele pode estar tudo em renda fixa, ele pode estar tudo em ações, porque ele está respeitando o mínimo. Então, esse é um pega-ratão que, às vezes, pode acontecer. Entregando um pouquinho mais de informação pra você, tá bom? Então, fundo de ações é quanto e fundo de renda fixa é quanto? É 67,80. Lembrando, eu vim aqui no padrão, né, que é o mínimo. Cuida, porque se tiver máximo, o máximo, já caiu essa pegadinha, o máximo é 100%, né? Qual o máximo de um fundo de ações pode ter ações? Você vai lá e cravar 67%. Eu decorei, eu decorei a 67%. Não, o máximo é 100%. Não pega-ratão aí, tá? Então, letra C de casa. Bora pra três? Mas, bora, agora perceba que a gente folga, né? Galera do CPA10, pode ir pro recreio aí? Pode ir um pouquinho mais cedo, voltamos daqui a pouquinho, galera do CPA10. E ele fala o seguinte, questõezinha que caiu na semana passada também. Estagiário é um investidor muito atento ao cenário econômico, está buscando nesse momento, fazendo RED, proteção. O que é RED, né? Caiu a palavra RED lá na sua prova, uma palavra, palavra, perdão, em inglês, the books on the table, em inglês, RED, em inglês quer dizer cercar, né? Então, quando eu coloco uma cerca na minha casa, eu estou buscando proteção. Então, RED nada mais é do que proteção, é reduzir o risco, né? Toda operação de RED, e ela pode ter várias maneiras de ser feita, ela busca proteção para a sua carteira, ela busca reduzir o risco, tá bom? Então, o que acontece? Ele está buscando RED para a sua carteira. Ele possui uma carteira de ações e quer adicionar novas empresas para compor essa carteira. Ele deveria optar por ativos com qual correlação em relação à sua carteira atual, tá? Então, o que acontece em correlação é o seguinte, deixa eu pegar aqui uma folha em branco para explicar para você, tá? A correlação é como que dois ativos se correlacionam, ou seja, como que o ativo A se correlaciona com o ativo B. Historicamente, como que os dois se comportam? Quando um cai e o outro sobe? Quando um cai e o outro cai também? Quando um cai e o outro não se explica muito o que acontece? Pode acontecer essas três coisas. Vamos supor, tá? Nossa, se eu pego duas empresas, companhias aéreas, tá? Azul e Gol. Azul e Gol, ambas são companhias aéreas. Quando dá uma notícia positiva para o setor, por exemplo, olha, o governo a partir de hoje diz que companhias aéreas têm isenção no imposto de renda. As empresas vão ter mais lucro. Azul vai subir, ok? E Gol vai subir com essa notícia. Porque ambas são empresas do mesmo setor, são empresas similares, parecidas. Então, como é que é a correlação delas? É a correlação que andam juntas em geral. Já em contrapartida, por exemplo, nossa, vamos pegar aí dois exemplos aqui, sei lá, Itaú, que é um banco, ok? E, sei lá, Magazine Luiza, Magalu, né? Magalu. Aí o que o governo faz? Olha, a partir de hoje eu quero taxar os bancos, vou subir o imposto de renda para os bancos e vou zerar o imposto de renda para empresas do varejo. Itaú vai subir e Magalu... Ops, ao contrário, né? Itaú vai cair e Magalu vai subir. Nessa situação, eles estão andando em direções opostas. É mais ou menos isso, tá? Isso é correlação. Como que os dois se correlacionam? Essa correlação, ela pode ser correlação mais um, aí ele vai passando, 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 chega em zero, passando, 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 chega em menos um, né? Então, ele vai de mais um até menos um, nesse intervalo. Quando uma empresa tem correlação mais um, eu gosto mais de você. Ou seja, quando a empresa A sobe, a empresa B também sobe. Anda no mesmo direção, porque eu gosto mais de ti. Lembra no churrasco? Eu gosto mais de você, você vai, eu vou. Se a correlação é menos um, eu gosto menos de você. Você chega e eu vou embora. Eu vou em direção oposta, porque eu gosto menos de você. Deixa eu ver, tô errado aqui fora da tela. Então, eu gosto menos de você. Ou seja, quando a empresa A sobe, a empresa B cai. Vou em direções opostas, eu gosto menos de você. E se você é um zero pra mim, você é um zero, tanto fez, tanto faz. Você chega, eu fico. Você vai embora, eu fico. Então, zero. A empresa A sobe, e a empresa B não se explica, continua a vida dela. Então, quando eu quero fazer diversificação, que é o que a questão quer, eu devo procurar empresas mais perto possível do menos um. Pra quê? Quando uma empresa caia, a outra faça o balanceamento da carteira e suba pra mim. Então, pra fazer diversificação, eu devo procurar a mais perto de menos um possível. Ou seja, entre essas aqui, menos zero ponto quatro. Essa aqui é muito perto de um, essa aqui mais perto ainda, essa aqui seria uma opção. É mais longe do um. Mas essa aqui, a zero quarenta negativo, é mais longe ainda. Por isso, letra D de dada a resposta para você. Quatro. Mais uma de CPA 20, que eu falei que o CPA 10 podia ir pro recreio. O estagiário foi nomeado como diator financeiro da empresa Shark Calçado S.A. Trabalha com exportação de tênis. Ele possui uma dívida em dólar. Dívida em dólar, pois compra matéria a primo exterior. Nesse caso, ele quer fazer um contrato swap pra se proteger. Ele deveria fazer como? Bom, olha só. Se eu tenho dívida em dólar, deixa eu trazer aqui uma folha em branco, tá? Se eu tenho dívida em dólar, vamos supor que eu deva 100 mil dólares pra pagar no futuro, tá? 100 mil dólares. Vamos supor que hoje o dólar esteja a 5 reais. Ou seja, hoje eu devo 500 mil reais. Ok? Beleza. E o que que é o meu risco? Lembrando, 100 mil dólares é minha dívida, a dívida não muda. E o que que é o meu risco? O meu risco é que esses 100 mil dólares aqui, que não vai mudar, vai ser sempre 100 mil dólares, vire muito mais em reais. Então, se o dólar vai, por exemplo, para 9 reais, eu me ferrei. Por quê? Porque a minha dívida, mesmo não tendo aumentado em dólar, em reais ela aumentou. E agora eu devo 900 reais. 900 mil reais. Caramba, complicou muito. Esse é o risco dessa empresa aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Um swap. Lembra de swap? Lembra de swing, né? Troca, troca. Um swap pra eu ficar comprado em dólar. Sempre que eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho que comprar essa coisa. Então, eu tenho medo de inflação. Tenho que dar inflação pra essa pessoa. Quando eu não posso, pensa assim, se eu não posso contra o meu inimigo, me junto a ele. Então, tudo que eu tenho medo, eu tenho que me juntar. Então, se eu tenho medo de dólar, eu tenho que me juntar ao dólar. Então, o swap, que é swing, né? Troca, troca. Eu tenho uma ponta ativo e uma ponta passivo. Passivo é o que eu estou dando, passivo dá e ativo é o que eu estou ativo nesse momento. Então, eu tenho que ficar ativo em dólar, como se fosse comprado em dólar, porque se o dólar disparar, eu disparo junto e posso entregar, por exemplo, Selic, CDI, como queiram. Então, eu entrego o Selic, entrego o CDI, por exemplo, e fico ativo em dólar, porque agora se o dólar disparar para nove reais, eu estou ativo, eu vou subir junto. Essa é a ideia. Então, sempre que eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho que me juntar nessa coisa. Tá? Então, já que eu estou falando de swing, né? Ah, de amor, logicamente, tá? Então, fico ativo em dólar, fico comprado em dólar, ativo é o que eu estou comprado, como se fosse, e entrego o CDI. A letra B seria o contrário, né? Não dá. A letra C, ativo em dólar, e passo em dólar futuro, também não faz sentido, porque dólar futuro é quanto eu quero, acho que o dólar vai estar no futuro, e aqui a D também se explica pelo que eu expliquei na C. Então, ativo, é o que eu estou ativo agora. É o que eu recebo, estou ligado em dólar, e vendo, entrego, CDI. O passivo dá, o que eu estou dando é CDI. Tá? E, logicamente, chegou a hora de a gente ajudar ele, o estagiário mais famoso desse Brasil, deixa aí o seu like pra mim, por gentileza, para o estagiário, um joinha, custa nada, e, certamente, nos ajuda muito aqui, beleza? E também, deixa eu fazer um convite bem especial, queria que você viesse comigo para o curso que mais aprova CPA 20 nesse país, que é o Missão CPA. No dia 4 de novembro, eu vou abrir a nova turma, e o grande, o grande objetivo, e a gente bate recorde nisso, é aprovar você em 15 dias, com o meu método exclusivo. Chega a estudar por 2, 3, 4, 5, 6 meses, dia 4 de novembro, Missão CPA. Aqui na descrição dessa aula, tem o link para você entrar no meu grupo de WhatsApp, e, no dia 4 de novembro, às 21 horas, eu estou lançando a nova turma de Missão, que é o curso que mais aprova CPA 20 nesse país, vai aprovar você também, beleza? Estudo 100% comigo. Bora! 5, o estagiário, foi nomeado como presidente do BASEN, enquanto cenário de desemprego muito alto, desemprego muito alto, ou seja, ele tem que estimular a economia. Quais são medidas de política monetária, que ele pode realizar para combater esse problema? Se estou com desemprego muito alto, preciso estimular a economia. Então vamos lá, de baixo para cima. 3, aumentar a alíquota do compulsório. Se eu aumento a alíquota do compulsório, o compulsório é o que os bancos são obrigados a deixar lá no Banco Central. Você é Banco Central, eu sou banco. Se eu aumentar o compulsório, eu deixo mais dinheiro com você, e eu fico menos dinheiro para emprestar aqui para os meus clientes. Porque eu aumentei o compulsório, o compulsório é obrigatório, o compulsório, de forma compulsória, obrigatória. Então deixo mais dinheiro com você, e eu fico com menos dinheiro para emprestar. Com menos dinheiro para emprestar, menos dinheiro rodando a economia. É o contrário. Reduzir impostos. É uma política expansionista, que vai estimular? Vai. Mas não é uma política monetária, é política fiscal. Quando eu reduzo ou aumento impostos, é política fiscal. Reduzir taxa de juros, aí sim. Se eu reduzo taxa de juros, torno o dinheiro mais barato. E é uma política monetária, ser de casa. Que é na semana passada esse aqui, tá? Seis. Essa aqui é boa, ó. Questãozinha da semana passada também. O estagiário possui uma carteira de investimentos formada pelos ativos abaixo. DPGE, CDB e LFT. Então, a gente tem que entender aqui, porque tem uma pegadinha bem sacana, e eu repliquei isso aqui, claro. Que é o seguinte, vamos lá, né? Eu tenho três ativos ali. DPGE, CDB e LFT. LFT, tá? Primeiro passo, vamos com a terceira. LFT é título público federal. Emitido pelo governo federal, portanto. E LFT não tem FGC. Essa é a primeira pegadinha. Meu Deus, como assim é do governo? O FGC é do governo também? Não. FGC é uma entidade privada. Não é do governo. Essa é a primeira pegadinha. E como entidade privada, formada pelos próprios bancos, não vai cobrir um título que não é dos bancos. Se você pegar esse macete, você entende, por exemplo, por que que não cobre debêntures, por que que não cobre título público, por que que não são emitidos por bancos. Então, não tem cobertura do FGC. Então, a três, tá fora já. CDB é 250 mil, que é a garantia ordinária. Ordinária. Garantia comum, garantia normal, garantia ordinária, 250 mil. E a DPGE, depósito a prazo, uma garantia especial. Então, ela não é a ordinária, não é a comum, é uma especial. Tem garantia de 40 milhões. Antigamente era 20 milhões, hoje são 20, ou, desculpa. Antigamente era 20 milhões, hoje são 40 milhões. Então, depósito a prazo, com garantia especial, DPGE. CDB é garantia ordinária, 250 mil, comum. E LFT não tem, portanto, vede dada a resposta pra você. Sete, o estagiário está conversando com alguns amigos sobre as funções da CVM, Comissão dos Valores Mobiliários. A CVM é, a CVM é igual ao BACEN. Igual ao BACEN. Só que a CVM é o BACEN do mercado de valores imobiliários. Então, o que que o BACEN faz? Fiscaliza os bancos e protege os clientes. O que que a CVM faz? Fiscaliza as empresas que emitem ações, por exemplo, valores imobiliários, e protege os acionistas. Desculpa, é os acionistas ou investidores, como queiram, né? Quem coloca dinheiro lá. Essa é a ideia, tá? Vamos lá. Um, funciona a CVM. Regular o mercado de valores imobiliários. Perfeito. Públicos e privados. Errado. Não regulam o mercado de valores imobiliários públicos, né? De títulos públicos. Implementar medidas de proteção para os investidores. Perfeito. Fiscalizar as opções financeiras. Errado. Esse é o papel do Banco Central. Ok? Portanto, apenas dois está correto. Nos meus pré-provas, né? Claro que eu não gosto que você chute. Se você chutar D, você vai acertar a grande maioria. Mas isso é um defeito meu que não sei criar questão. Pouca... Não é que não saiba criar questão, gente. Criam muita questão similar às provas. Eu não sei ter a criatividade das letras. oito. O estagiário está... Fez o investimento em BDR sobre esses títulos. Assinale a alternativa correta. Bom, galera, olha só. Tem um macetezinho aqui, né? Sobre BDR, BDR e ADR. Ok? E o macete é o seguinte. Olha só. Primeira letra é sempre onde negocia. Ok? Então, primeira letra é onde negocia. Então, deixa eu pegar aqui. Vou pegar um... Ups. Ups. Ih, eu vou pegar tudo aqui e botar uma cor decente, né? ADR. 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 E BDR. Beleza. Legal. Primeira letra, agora com preto e amarelo vai ficar bem legal. Primeira letra é onde negocia. Então, esse macete você não erra mais. Primeira letra, onde negocia. Ou seja, o B negocia no Brasil. O A negocia na América, nos Estados Unidos. Tá bom? E aí, a partir disso, você vai ler o DR aqui. Olha o DR. DR. O que é o DR, Lucas? DR é da rua. Da rua. Da rua. Da rua. Ou seja, com esse macete você não erra mais. Então, primeira letra, onde negocia. Negocia no Brasil de alguém que é da rua. Ou seja, alguém que é do exterior. Ou seja, da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, dos Estados Unidos. O A negocia nos Estados Unidos, América, de alguém que é do exterior. Ou seja, primeira letra, onde negocia, de alguém que é da rua. ADR. Negocia nos Estados Unidos, de alguém que é, não é americano. é do Brasil, é da Suíça, etc. BDR. Negocia no Brasil, de alguém que não é brasileiro. Simples assim. A ADR, negociada em dólar. BDR, negociada em reais. Porque negocia aqui. Lógico. Só que elas não são ações, elas são recibo de ações. Então, a gente já pode riscar a A que fala em ações, a B que fala em ações. Só para a C. São recibo de ações de uma empresa estrangeira negociadas na B3 em reais. Perfeito. Né? Porque se negocia no Brasil e a AD está errada por isso, não vai cem dólares. Vai cem reais. Ok? Tudo questão da semana passada. Para fechar, quero te convidar, aqui embaixo, na descrição dessa aula, tem o link para você ir para o meu grupo de WhatsApp para fazer parte do Missão CPA. No dia 4 de novembro, vou fazer uma condição especial para você fazer parte do Missão e se aprovar em duas semanas. É o tempo que eu preciso. Ah, eu não consigo. Eu sou o recordista de aprovações de CP20 nesse país com missão. E eu quero aprovar você também. Tá bom? Um super beijo. Até semana que vem, que nós estamos toda semana aqui e tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.